Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Estamos de volta. Estamos de volta no A Casa é Sua, no A Casa é Minha, no A Casa é Nossa. Mari, hoje o tema, eu gostei desse tema, hein? É um tema, assim, um assunto muito sério, né? A gente, na verdade, a gente fala sobre esse assunto todos os dias. Mas como identifica? Diversos acontecimentos. Bom, pra começar, Israel, esse assunto tá sendo muito falado por conta do Big Brother, né? Sabia que você ia tocar nesse assunto. Por conta do Big Brother, não só quem assiste, mas quem acompanha as redes sociais. Tivemos um casal lá e quem está de fora... Já? Já, já tem vários casais. Nossa! Vários, mas quem está de fora, Israel, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, consegue enxergar mais o que está acontecendo do que uma pessoa que tá dentro. Porque, às vezes, a pessoa... Por exemplo, você me tratou mal, eu posso pensar assim, ah, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. E a mulher... Né? A agressão parte mais dos homens e a mulher acaba absorvendo. E por ter essa questão de ser mulher, absorve, absorve, absorve. Isso, ah, coisa, tá estressado hoje. Enfim, então este é um assunto que nós iremos tratar hoje. Eu conversei diretamente com o psicólogo Marcos Martinelli e ele aí respondeu algumas dúvidas. Vamos conferir. E o assunto do A Casa é Sua de hoje é muito sério e um dos mais falados nos últimos dias. Isso desde que todos nós, telespectadores e internautas, acompanhamos o reality show Big Brother Brasil 2023. Estou falando de relacionamento abusivo. O mesmo não começa com tapa na cara ou ameaça de morte. A violência, inclusive, pode jamais se manifestar de forma física. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o psicólogo Marcos Martinelli. Marcos, seja bem-vindo à Casa Sua. Obrigado. Marcos, um assunto que está aí dando o que falar, né? Que também já não é de hoje que nós discutimos esse assunto. Mas fala pra gente o que caracteriza um relacionamento abusivo. É como você falou, geralmente a gente vai acreditar que o relacionamento abusivo é quando acontece realmente a violência, né? Tem a agressão. Mas antes disso, já está acontecendo muitas outras coisas. Então a gente classifica realmente o que seria um relacionamento abusivo quando envolve poder. Quando envolve uma figura tendo poder sobre a outra. E isso não necessariamente está vinculado com a agressão. Nós temos vários outros tipos de violência física, psicológica, verbal, patrimonial. Então tudo isso caracteriza também o relacionamento abusivo. Porque de alguma forma essa figura da parceria, ela está exercendo um poder sobre a outra. E quem está dentro do relacionamento é mais difícil de enxergar? Muito, muito mais difícil. Porque eu até vi uma analogia esses dias e eu achei muito interessante. O relacionamento abusivo, ele é como se fosse uma teia de aranha. Então ele começa que você não percebe. Ele vai indo ali, montando. Quando você olha, fala, nossa! Porque principalmente no universo feminino, as mulheres são treinadas a identificar o cara agressivo. Então, ó, te bateu, você já cai fora. Só que muito antes disso já está acontecendo, ó, há muito tempo. E Marcos, me fala uma coisa. Quais são os sinais de que a pessoa pode estar em uma relação abusiva? O principal, principalmente para essa mulher que às vezes tem dificuldade em identificar, é se fazer a pergunta. Eu estou me sentindo confortável dentro deste relacionamento? Então a partir do momento que você se fizer essa pergunta e perceber que, tipo assim, hum, não sei, eu tenho dúvida. Tá, mas e na maior parte do tempo? Você sente prazer em estar com essa pessoa? O tratamento é recíproco, né? Se você começar a perceber que, hum, hum, não, então a gente pode ficar em alerta. Esse é um primeiro passo para a pessoa. Mas a gente pode identificar também através de um controle das amizades, controle das redes sociais. E não é esse controle, não. Ah, quem você está seguindo? Ah, tá. Não, é uma coisa, mas assim, não é pra seguir fulano. Não é pra ter contato com fulano. Então, quando as pessoas se relacionam, elas tornam um nós. Um casal é um nós. Sim. Só que ainda existe o indivíduo. Se esse indivíduo que tem valores, desejos e vontades, começa a perceber que está sendo deixado de lado, então, ah, é um valor eu ter contato com a minha família. Você não vai ter contato com a tua família. Então, começa nesses pequenos detalhes, no dia a dia, que a gente, às vezes, não dá tanta atenção. Essa é a mais pura verdade. Mais uma perguntinha. Por que é tão difícil sair de uma relação abusiva? Porque a gente, principalmente de fora, pra gente é mais fácil. Mas quem está dentro, lembra da teia? Tem toda aquela construção, né? Tem toda a construção. Ali, o abusador, ele vai realmente fazer a pessoa ser dependente dele. Então, se eu tenho você nas minhas mãos, emocionalmente, financeiramente, socialmente, em todos os aspectos, fica mais difícil. A mulher, ela começa a não ver saída. Ela fala, pra onde eu vou? Se eu termino, mas eu não tenho suporte financeiro pra sair disso aqui. Porque daí também já começa aquela coisa de acreditar em si, né? Que lá no começo, igual você está falando da teia, a mulher, não, mas eu tenho tudo isso por conta que fulano fez pra mim. Se a gente se separar, né? Não tenho mais, o que eu vou fazer? Certo, Marcos. E o que aconteceu entre Bruna e Gabriel, né? No Big Brother Brasil, pode ser considerado um comportamento abusivo? Sim ou não? E por quê? Eu vou, antes de caracterizar se é ou não, talvez seja interessante a gente entender também uma diferença, vamos dizer, mais pedagógica, mas que na prática é muito tênue. O relacionamento tóxico pro abusivo. Sim. O tóxico, a gente não vê uma intencionalidade. E essa frase, relacionamento tóxico, foi uma das frases que nós, né, ouvimos lá no Big Brother. Sim, porque o tóxico, como não tem intencionalidade, ele vai ser muito caracterizado no papel de gênero. O que é o papel de gênero? Ah, o homem, vamos aqui enfatizar nele, tem que ser agressivo, não pode levar desaforo pra casa, tem que mostrar pra que veio, ele tem que estar por cima da carne seca, vamos dizer. Então ele começa a reproduzir esse comportamento. Às vezes ele não tem a intencionalidade de realmente abusar no sentido de controlar a vida. Mas é tóxico. Sim. Porque você acaba se submetendo a essa ideia do ideal de masculino e feminino. Quando a gente fala do abusivo, ele tem a intenção de estar ali abusando no sentido de controle total da parceria. Então ali, eu falo tênue porque pode estar iniciando nesse processo tóxico pra entrar num abusivo. É porque ali é rede nacional, então talvez o legal tá nesse alerta. Aqui não vai precisar acontecer a agressão pra entender que um relacionamento abusivo pode acontecer antes. Não vai precisar chegar no que infelizmente acontece. Que é a agressão. Que é o que muitas pessoas olham e falam, teve agressão? Ah, então é. Não, ali já tá mostrando a teia. A teia. Tá começando. Que se não cortar o mal pela raiz, como diz o ditado, pode chegar num relacionamento abusivo. Certo, Marcos. E a última é de que forma podemos ajudar uma pessoa que esteja vivendo um relacionamento abusivo? Sendo uma rede de apoio. A sociedade, de modo geral, meio que em alguns momentos... Ah, não vou ajudar mais não. Ah, não vou falar nada não. Não vou falar nada, não adianta. Então, ser uma rede de apoio é acolher. Você não precisa falar o que é certo ou o que é errado, porque, infelizmente, ainda são decisões individuais. Se a pessoa chegar e falar assim, não, mas eu quero voltar. Cara, beleza, mas você entende que isso, 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 entendo. Então, a rede de apoio, ela tem essa função. Rede de apoio, políticas públicas, nós precisamos ter, porque a política pública é onde não vai ocorrer a negação do atendimento. A família, uma hora, vai falar assim, eu não quero mais ajudar. Eu lavo meus irmãos. A política pública, ela tem a função de você voltar aqui dez vezes, às dez vezes, você vai ser acolhido. Então, acho que a gente precisa realmente ser a rede de apoio, orientando, alertando, mostrando sinais. E também, a nível mais amplo, políticas públicas que possam acolher e orientar também, educar e prevenir essas relações. Tá certo, Marcos. Muito obrigada. Obrigada. Você é sempre bem-vindo aqui no A Casa é Sua, já é de casa. E esse foi mais um assunto que nós tratamos aqui, um assunto muito sério. Beijo. Voltamos aos estúdios. Tchau.